Olá, sou Andréa Cordeiro, estrutura de artesanato do Regional Bahia, da unidade de Paulo Alfonso. Hoje estou aqui para ensinar para vocês técnicas básicas de encadernação. Vamos hoje construir um bloquinho. Vamos aos materiais? Vamos precisar de um pedaço de papel, pode ser papel craft, como esse aqui que eu estou utilizando, o papel paraná, com a medida de 32 por 11,5, tamanho total. Vamos precisar de uma régua. Com a régua a gente vai fazer uma demarcação de 15,5 por 11,5. 15,5 aqui, 11,5 aqui. Dos dois lados vamos fazer essa demarcação. Marcamos de um lado, marcamos de outro, vai sobrar um centímetro aqui. Nós dobramos de um lado, dobramos de outro. Aqui já temos a capa básica de nosso bloquinho de anotações. Vamos pegar papel sulfite, que vai ser encaixado aqui. Já separamos nosso papel sulfite e vamos colocar fita dupla face em toda a base de fora de nosso bloquinho. Já coloquei nesse aqui. Vamos precisar. Agora, do nosso papel estampado, cortamos, vamos vincar justamente no nosso limite do nosso desenho, para ficar mais fácil a colocação na nossa capa. Eu vim dessa seguinte maneira. Com a tesoura, dobramos, aqui eu já retirei a fita dupla face, e vamos colocar exatamente aqui. Isso. Agora, colamos. Vamos virar do outro lado. Vamos fazer esse corte aqui. Cortamos a pontinha, dessa maneira. É importante que todos os lados fiquem mais ou menos iguais, para a gente ter um acabamento melhor. Vamos vincar. Nessa hora, a gente utiliza a régua, para o nosso trabalho ficar mais bem feito. Dessa maneira. Faremos isso na frente, e faremos isso atrás. Com o papel branco, fazemos o mesmo processo na parte de trás. Terminando esse processo, ele fica assim, dessa seguinte maneira. Vamos passar cola nas duas partes de dentro, e vamos colar uma folha do nosso bloquinho nas duas partes. para a gente ter um acabamento melhor. Fica dessa maneira. Agora, é muito importante fazer esse passo aqui. Passamos cola nessa base, passamos cola nessa outra base aqui, de baixo. Vamos encaixar o nosso papel sulfite no nosso bloquinho. Dessa seguinte maneira. Encaixamos. é importante que colocamos para secar dessa maneira aqui. Colocamos alguma coisa para escorar, para que a cola possa aderir no nosso, na nossa capa, e ele possa secar por igual. Ele vai ficar dessa, desse jeito aqui. Bem coladinho. Obrigado pela atenção e esperamos vocês nos próximos vídeos. Todo dia é dia de Sesc. Até breve. e aí e aí e aí e aí e aí